Pessoal, tô bem aqui no início do Minecraft para lembrar vocês sobre algo bem interessante E bem, o que eu quero lembrar é que ainda dá pra conseguir essa máscara especial aqui e essa outra máscara especial aqui Basta você fazer algumas coisinhas para conseguir um código que você terá acesso a essa máscara, a essa outra e essa outra, tá legal? Eu já gravei alguns tutoriais aqui no canal e vou mostrar agora o passo a passo para conseguir cada uma, vamos lá Nesse vídeo vamos aprender a como resgatar essa máscara especial aqui no Minecraft, então vamos para o tutorial Ah, inclusive até o perfil do Minecraft oficial no TikTok fez uma publicação sobre essa máscara, mas bem, vamos agora começar, tá legal? Passo a passo para conseguir esse novo item E bom pessoal, para iniciar é muito simples, baixe no TikTok e faça uma busca por Minecraft Depois disso, basta clicar aqui na opção de live e você escolhe uma live de Minecraft para assistir Assim que você entrar na live de Minecraft, vai aparecer esse ícone aqui acima e vai aparecer um contador que vai reduzindo o tempo E se você clicar lá, vai aparecer o tempo necessário que você vai precisar continuar assistindo, que é 13 minutos Quando passar os 13 minutos, o ícone vai ficar assim, aí vocês podem tocar lá novamente e vai aparecer a opção de resgatar Lembrando, tem que assistir por 13 minutos uma live de Minecraft Após clicar em resgatar, vai aparecer essa mensagem com código, que vocês podem copiar, tá legal? E vir nesse site aqui, minecraft.net.ridden E o site é esse aqui pessoal, só que antes vocês precisam logar nele, tá legal? Então vocês vão clicar aqui nessa opção de cima, onde tem 3 tracinhos Depois vão clicar aqui em Account, que é a parte de conta E vão clicar aqui em Sign, para fazer o login Depois disso, podem botar nessa página normalmente e rolar até o final E lá no final vai aparecer essa máscara, que é exatamente a máscara que vamos resgatar Logo abaixo, vai ter um espaço aqui para vocês colocarem um código Então aquele código que vocês copiaram, basta colocar aqui e clicar em Submit Depois de clicar em Submit, basta esperar alguns minutos e entrar no Minecraft Bedrock Edition Ao entrar, vocês podem clicar em Vestiário Aí vocês escolhem o personagem de vocês e cliquem em Editar Personagem Após isso, vão clicar aqui na opção onde tem Estilo E vão descer, tá legal? Para a parte Acessórios de Cabeça Ao chegar nesse local aqui, vai aparecer, olha só, o item que a gente resgatou Aí vocês podem equipar e prontinho Agora é só aproveitar Nesse vídeo, vamos aprender como resgatar essa máscara assustadora para o Minecraft Lembrando que tem essa máscara e essa outra que eu já mostrei aqui Bom, o primeiro passo é você ir na Twitch Bom, já no aplicativo, vocês vão ter que fazer uma busca por Minecraft E vão ter que entrar em alguma live de Minecraft E aí, precisa assistir a live por cerca de 10 minutos, tá? No meu caso, foi 10 minutos certinho e eu recebi uma notificação No caso, a notificação é exatamente sobre essa máscara aqui, tá legal, que fala sobre a recompensa E tem um código que vocês podem copiar Ao clicar na notificação, vai aparecer essa opção para você ser redirecionado até esse site para fazer o resgate E vocês podem confirmar Bom, e o site é esse aqui, só que vocês vão ter que vir aqui na parte de cima, nessas três linhas E vão ter que clicar aqui Depois vão clicar em Account para fazer o login E aqui vocês vão clicar em Signum para fazer o login Depois é só voltar para essa página aqui, enrolar para baixo E lá pertinho no final vai ter essa imagem aqui, dessa máscara que vamos resgatar Um pouquinho mais abaixo tem esse espaço aqui para você colocar naquele código, tá legal Depois de colocar, basta clicar em Submit Depois de clicar em Submit, vocês podem guardar alguns minutos Que é o tempo que a capa vai cair no jogo Aí vocês podem entrar no Minecraft Bedrock Edition Clicar em Vestiário Editar Personagem Estilo, tá legal, nessa opção aqui E na parte de acessórios de cabeça A máscara deve aparecer aqui, tá legal E olha só, já estou com ela equipada Eu já tenho essa máscara aqui E essa outra máscara aqui E agora é só aproveitar E bom pessoal, esses que foram os tutoriais E eu espero que vocês tenham gostado, tá legal Foram tutoriais que eu já tenho gravado para o Canal 2 E deixem de colocar aqui nesse canal Para que vocês possam ficar informados Sobre como conseguir essas máscaras especiais E só lembrando que é um prazo final Para vocês resgatarem a máscara, tá legal E eu vou deixar aquele site de resgate Aqui na descrição Para facilitar o acesso de vocês, beleza E aproveite se você assistiu até aqui Para compartilhar esse vídeo Para o seu amigo E ajude ele a conseguir essas máscaras Para o Minecraft Bedrock Edition E bom pessoal, se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!